Relacionamentos com quebra de confiança, enfim, mas algumas a gente selecionou aqui pra você responder rapidinho por conta do tempo, tá? Ela tem aqui o casamento dela, ela fala ali que perdoou e depois ele traiu, teve uma traição, ela perdoou, depois traiu de novo com uma amiga, perdoou, mas ela sofre, diz que hoje não tem paz, porque toda vez que ele está no WhatsApp, ele acha que tá com ela. A gente vê aí uma quebra de confiança, né, Rayane? Quebra de confiança, né, e aí a gente entra numa onda de, será que eu quero me entregar de novo a essa confiança? Então é preciso essa mulher refletir sobre, né, até que ponto eu quero de novo conquistar essa confiança? E aí a gente precisa trabalhar o diálogo com esse parceiro, eu preciso entender quais são os pontos que me fazem estar com essa pessoa, né, que apesar de uma traição, né, mas o que é que me faz me manter, né? Eu me sinto confortável nessa relação e até que ponto ela ainda tá insegura, né, com autoestima baixa pra esse relacionamento, tem muitas questões envolvidas aí. Tem muitas questões. Vamos ver mais um aí, Desica, passa aí. O meu marido reclamou de um colar, disse que não era pra eu sair com ele, porque o pingente é de um coelho, e ele disse que o coelho é da Playboy. Como ele não gostou, mandou eu tirar. Seria um relacionamento abusivo, também não sai com roupas curtas, olha isso. Vamos lá. Qual a frequência disso? Qual a frequência que ele te impõe um colar que você não possa utilizar? Então, a gente começa a perceber, né, quando é alguma coisa pontual, né, até que ponto é uma coisa saudável, um cuidado, né, um afeto, um ciúme bom, né, porque a gente sabe que todas as emoções têm um lado bom, né, e é importante a gente frisar aqui. Mas até que ponto isso tá acontecendo, ocorrendo com frequência, sabe, que aí já beira, né, essa parte da manipulação. Então, cabe a ela começar a observar isso agora, né? Observa, né, observa. Cabe a ela observar agora. E pra gente encerrar, ela disse que passou 11 anos com o marido, e ele não queria nem que a mãe dela fosse na casa deles, não é? Falou que não era nada, que ela não ia arrumar ninguém, só que propôs-se pras pessoas de fora, ele era maravilhoso. Faz 12 meses que ele foi embora, inclusive deixou nada, nem pra ela, nem pra filha, segundo ela. Mas ela, olha que frase interessante no final, mas estou bem melhor assim. Aí a gente vê que o relacionamento era abusivo, era um relacionamento tóxico, por quê? Mesmo sem ele, com todas as dificuldades, ainda tá melhor, né, Rai? E aí a gente entra na parte da reconstrução dessa figura dessa mulher, né, porque quando a gente sai, consegue sair da zona de um relacionamento abusivo, vai ter a parte da reconstrução dessa mulher enquanto pessoa. Tudo aquilo que ela perdeu, tudo aquilo que ela deixou de fazer, que ela deixou de sonhar e executar, né? Então a gente vai ter esse cuidado, né, eu queria deixar aqui um recado, pra se você aí de casa, né, tiver alguém que você conheça, que você observe uma relação abusiva, né, que você não mande ela sair dela, né, logo. É preciso primeiro você acolher essa pessoa, ela precisa se sentir amparada, porque nem sempre é uma relação de agressão física, né, mas o abuso psicológico, ele ocorre com maior frequência, se ele é mais intimidador, ele vai chegando e você não vai percebendo, você fica como uma figura de culpa, é como uma mosca que entra numa teia e, né, ela não teve culpa de entrar ali, mas ela tá ali. Entendi. Esse olhar que a gente tem pro outro de resolver, muitas vezes o relacionamento, a vida do outro, traz muito mais, né, dores do que amor. Então, se você tá vivenciando, tá prestando, amiga, presta atenção, fica nesse sentido, tá? O Instagram da Rai tá ali, Raiane Moreira. Obrigada, meu amor, pela colaboração hoje aqui com a gente. Obrigada a você, Fernanda. Foi um prazer. Ó, e rapidinho o resultado da nossa enquete, eu não posso ir embora, Raiane, olha só. Gente, 84,6% das pessoas ou vive ou já viveu um relacionamento abusivo, vale a pena refletir, santo sério. Beijo por hoje, na verdade, um cheiro e amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Beijo por hoje.